Salve rapaziada, meu nome é Vinicius, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No Instagram foi feita uma enquete onde eu perguntei se vocês gostariam de treino de jumpshot ou de bandeja. Com pouco menos de 70% foi escolhido o treino de jumpshot. Estou aqui com o meu mano de hoje que vai ajudar a gente a fazer o treino. Aproveitando, siga a gente no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na vila. Como o próprio nome diz, jumpshot nada mais é do que um arremesso enquanto você pula. Geralmente usamos para se livrar de um jogador mais alto ou de um marcador mais atlético para se livrar ali de um toco. Também usamos o jumpshot para situações como arremessar de longa distância, por exemplo, um arremesso de três. Esse para mim é um dos fundamentos mais difíceis no basquete porque exige muita precisão na hora de executar o movimento. Um cotovelo um pouco mais aberto, um giro de munheca mal executado, um pé um pouco mais à frente acaba gerando um airball. Então para que o treino de jumpshot seja feito, você deve praticar bastante seu arremesso, criar um bom mod. Falando um pouco sobre mod, vou deixar um vídeo na descrição aqui do DPC que explica um pouco melhor sobre isso. E antes de começar qualquer treino, é sempre interessante fazer um alongamento e um aquecimento. Nesse caso, faremos um bem simples aqui voltado para o arremesso. Na linha pontilhada do garrafão, a gente vai fazer o arremesso apenas com uma mão. Pode executar. O objetivo é sempre fazer o chua, certo? Trabalha bem o movimento da munheca, do cotovelo. Veja sempre se está bem alinhado. Logo após, você vai dar uns dois passos para trás e já vai encaixar o arremesso do molde correto, certo? Com as duas mãos. Pode executar, John. A mesma ideia. Sempre buscando chua e sempre trabalhando bem a munheca. Não precisa fazer rápido, passa sempre com muita consciência corporal. Boa, John. Está matadão, hein, bichão? Trouxe o cara certo para o treino. O que é isso? Agora que já foi feito o aquecimento, a gente vai fazer agora um exercício para praticar o jump shot, o pulo. O arremesso junto com o salto. Temos aqui dois cones, um pouco à frente da linha do arremesso livre, onde o atleta vai pular os dois cones e no arremesso ele vai fazer. Vai ficar mais ou menos assim. Pode executar, John. O objetivo continua sendo o mesmo. Sempre chua, sempre buscar a maior precisão possível na execução. Então preste bastante atenção na hora de executar. Um detalhe importante é que você sempre vai pular já com o molde armado. Ou seja, com a bola sempre em cima e pular. Continua mais uma vez. O salto aqui não precisa ser muito largo e ele também não precisa ser um salto muito longo. Exemplificando. Toca a bola. Ou seja, você não precisa fazer dessa maneira. E soltar a bola de qualquer jeito. A ideia é que seja o mais controlado possível. O salto seja o mais adequado. Então, saltos curtos e boa finalização. Faremos agora uma nova variação do treino. Agora a gente vai acrescentar um cone a mais e vamos fazer os saltos na lateral para a finalização. Então, reforçando, você não precisa pular muito alto e nem muito largo. Uma proximidade mais ou menos como estão os cones aqui. A ideia do exercício é você praticar o salto enquanto você arremessa. Você se concentrar nos seus pés e no seu molde. Então, valorize sempre essa consciência corporal. A próxima variação do jogo que faremos agora é com o marcador. Para simular diretamente a pressão de arremessar com o marcador mais alto que você. A gente vai usar aqui um objeto para dar um pouco mais de altura. Como eu e o Joe aqui somos mais ou menos da mesma altura, criar um pouquinho mais de dificuldade na hora do arremesso. Ele vai vir correndo, vai dar no máximo dois, três kicks, vai chegar até mim e vai arremessar. Pode fazer, Joe. A ideia é que você sempre busque um espaço ideal na hora de arremessar. Não muito próximo do marcador e não muito longe. Mais uma vez. Sempre buscando o chua, sempre buscando o movimento mais balão. Vamos, Joe. Boa. Sempre fazendo um bom movimento aqui do pulo, do salto, sempre calibrando bem e arremessando. Se estiver fácil, você pode aumentar um pouco mais a dificuldade com o objeto ou aumentando o tamanho. Enfim, faremos agora uma nova variação do treino. A gente vai fazer junto com o drible. Quando você vem na situação de contra-ataque, você dribla e arremessa em cima do marcador mais alto. Pode fazer. Mesma ideia, mesmo conceito. Boa, Joe. Sempre busque um drible mais simples na execução. Um que dê realmente a sensação de contra-ataque. O Joe agora acabou de mudar um pouquinho a direção, fugindo do marcador. Essa não é a ideia do treino. É você vir direto mesmo. Porque quando você busca mudar o seu arremesso, para sair do marcador, você acaba movimentando um pouco mais o seu cotovelo, mudando a sua mecânica. Então isso não é interessante. Boa. Esse é o ideal. Busque um espaço, o tempo e o arremesso. Agora que já fizemos um treino aqui com o marcador mais alto, simulando uma situação de jogo em contra-ataque ou em movimentação, que é muito importante, a gente vai colocar um pouquinho mais de dificuldade, fazendo agora uma simulação leve de marcação. Então eu toco a bola atrás da linha do livre, faço uma sombra e busco o contato. Lembrando que é só um treino, não precisa ir muito forte, é só para trazer a confiança para o seu jogador, para o cara que está treinando aqui, arremessar com marcação. Então não precisa ir muito afobado para também não machucá-lo. Mais uma vez. Perfeito. Então é isso, rapaz, isso foi o treino de hoje. Um treino para criar uma melhor consciência corporal na hora de arremessar situação de jogo, para que você possa arremessar na frente daquele jogador mais alto ou mais atlético que você. Se gostou do vídeo, peço que deixe um like, deixa nos comentários qual treino você achou mais difícil fazer. Aproveita e siga a gente no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na Vila. Compartilha aí com seus parças de treino. Valeu, Joe. Bom treino, rapaziada.